Eu vou fazer o seguinte, hoje, a gente vai passar por alguns exercícios, tá certo? No fundo, no fundo, eu resolvi o exercício pra vocês, se vocês não fizeram, não é uma boa ideia. Eu não deveria fazer isso. O ideal é se vocês tivessem feito os exercícios e a gente for tirando dúvida. Alguém fez algum exercício? Ninguém fez? Fez? Tem alguma dúvida? Tem algum especial que você queira discutir? Sem dúvida que não é a lista de índices. Não tem resposta, não sei direito. Não tem alguns dados específicos. A lista de índices, vamos lá. Então, essas são as três listas de referência. Eu recomendo, eu não sei se... Aqui na página do Torres, também tem alguns exercícios que vocês podem olhar, tá? O estilo dele é um pouco diferente do meu e é uma forma complementar de vocês exercitarem, tá? Mas armazenamento, indexação e consulta. É esse cara aqui, né? Vamos lá. Então, esse cara aqui... Qual é a questão? A questão 1. Hã? A situação 2, eu não entendi como que o índice vai ajudar esse caso específico. Tá. Então, vamos ver a questão. A Asdrubal e Asdrubal Engenharia... Deixa eu botar isso numa página maior. Fica mais fácil de ler. Então, a Asdrubal Engenharia executa projetos em todo o Brasil. Em seu sistema de controle de projetos estão duas tabelas. A tabela de projeto, né? Na verdade, eu acabei de ver... Esse é um bug. Eu mudei o layout da tabela e esqueci de atualizar lá em cima, tá certo? Então, considerem o layout da tabela esses caras aqui de baixo, tá? O de cima está totalmente... É que eu mudei essa questão, eu melhorei ela, só que eu esqueci de voltar e eu não olhei. Então, essa parte de cima, você esquece? Na verdade, esse detalhamento está mais correto, certo? Então, a tabela de projeto tem uma coluna ID projeto, que é o identificador do projeto, e a cidade que o projeto está sendo executado. A tabela de despesa tem o número de documento, o ID do projeto, que é uma chave estrangeira, né? Então, aquele documento vai estar vinculado a um projeto. O tipo da despesa, então, pode ser um serviço, material de consumo, peça, aluguel e equipamento. Então, tem quatro estados possíveis. Pagamento à vista, então, esse é um campo booleano, que pode ser verdadeiro se o pagamento for à vista no ato da compra e falso, se for a prazo. A fonte pagadora. Então, quem pode pagar pode ser ou o contratante ou o contratado, porque é um projeto que está sendo contratado, um dos dois vai pagar. E esse campo, e isso aqui é uma coisa interessante, pode ser nulo, indicando que isso vai ser decidido posteriormente. Então, ele aceita nulo. E tem o valor da despesa, certo? Bom, o que eu fiz aqui, eu dei quatro opções de índice para resolver problemas, tá? Então, um índice na forma de árvore B+, um índice hash, um índice bitmap ou não há índice. Mas há uma rotina de ordenação externa para o campo que você vai querer trabalhar, certo? O este campo seria o campo que você quer trabalhar. Então, para os seguintes cenários alternativos apresentados, recomendo uma ou mais soluções ABCD. Então, a gente vai criar cenários e você vai dizer, para esse cenário aqui eu recomendo tal solução, e você vai ter que justificar, tá? E comente a diferença da sua aplicação em relação às demais soluções. Por exemplo, o que eu usaria hash e não bitmap? Indique em que campo ou campos serão aplicados os índices. Comente aspectos como consumo de espaço em disco, permanente ou temporário e desempenho. Certo? Bom, então cenário número um. Uma rotina de controle de projeto precisa do total de despesas de um projeto a partir do seu ID projeto. Então, você dá o ID e ele diz qual é o total das despesas, certo? Esta rotina é disparada em uma grande quantidade de vezes diariamente. Certo? Essa aí foi tranquila ou não? É hash. Hã? É hash. O que vocês acham? Vamos ver quem é aqui. O árvore B também. Hã? Ávore B também. Ávore B ou hash? Mas se você tivesse as duas opções, qual você acha que seria mais eficiente? O bom do árvore B é que dá para acessar a sequência. Daí você acha que o ID é projeto e daí essa... É, mas eu quero de um só. De um projeto. É, é um projeto. É o peso dele. Todas as despesas desse projeto. É, mas aí só isso que você está falando só seria adequado se o índice da árvore B estivesse indexando o ID e, por exemplo, algum outro campo que permitisse a sequência. Está certo? Você está entendendo? Porque se a árvore B só identifica, só indexa o ID, está certo? Essa sequência não está me ajudando. Porque o hash também... Eu estou imaginando que o hash vai me levar para todos os itens daquele ID. Não, mas na sequência não tem, por exemplo, um árvore que fica todos os ID projetos. Todas as despesas do ID projetos, um ao lado e o outro? Sim. Mas como eu estou querendo só um ID projeto, o próximo ID projeto não me interessa. É, mas o próximo vai ter o mesmo ID... É, aí que eu estou dizendo. Mas aí, para isso que você está falando, o índice, ele teria que indexar mais de um campo. Teria que ser ID projeto e mais alguma outra coisa. Por exemplo, você poderia dizer ID projeto e número do documento, por exemplo. Está certo? Número do documento. Mas para totalizar, a ordem não me importa do número do documento. Você entendeu? Se eu vou pegar o primeiro documento, o segundo documento, o terceiro documento, eu estou totalizando. Pode ser em qualquer ordem. Você entendeu ou não? Não estou entendendo, tipo, nada. Não fica no final, tem todas as despesas organizadas com o ID, mas as que têm a mesma ID vão ficar com uma aulada da outra, né? Sim. Então, se você procura a primeira com esse ID projeto, tem todas as outras, mas todas as despesas vão estar juntas. Aí dá para fazer uma sequência e ler. Isso. Isso. Agora, vamos imaginar que a gente estivesse usando o hash, certo? Uma disposição. Se a gente estivesse usando o hash, como vai ter várias chaves por mês no cara, a gente teria que ter uma outra solução para isso, né? Poderia ser, por exemplo, se a gente estivesse falando de hash, poderia ser usar, como é o nome daqueles blocos lá, os buckets, né? Então, a gente poderia ter, para um dado hash, você tem um bucket lá, todo mundo naquele hash, certo? Então, todos os documentos relacionados àquele cara estariam naquele bucket ali, está certo? Ah, mas qual é a ordem que esses documentos já estão? Não ia ter ordem. Essa ia ser a diferença, talvez, para uma árvore IP. Não ia ter ordem nenhuma. Dentro do bucket, todos os relacionados àquele ID iam estar ali meio que misturados, certo? Mas, para uma totalização, tanto faz. Agora, qual a diferença entre o B e o hash? Se a gente quisesse analisar, qual seria a diferença? Mas, por isso, precisa mais memória, né? Para manter essa estrutura. Mais memória é uma questão... Sim, mas eu não sei se a diferença seria significativa. Mas, eu diria que o hash, ele tem um acesso com uma constante, é o acesso com uma constante. Árvore IP, não. É um log. Então, nesse sentido, ele seria um pouco melhor. Mas, eu acho que, assim, o importante em algumas questões não é nem tanto qual é a resposta certa. Porque, às vezes, não tem uma resposta certa, certo? Mas, é como você argumenta o que você está defendendo. E tem coisas que não são aceitáveis. O que não seria aceitável nessa questão não é uma coisa muito razoável. Nessa letra A. Ou, nesse 1. O bitmap não é razoável. O bitmap não é razoável, tá? O A ou B seria razoável. Você teria que argumentar o hash. A ordenação é razoável, certo? Ela poderia ordenar para o projeto. Como eu digo que eu acesso várias vezes no mesmo dia, pode justificar fazer uma ordenação. Agora, nesse caso, o argumento teria que ser o seguinte. Só valeria a pena, certo? Se não houver grande quantidade de atualizações à ordenação, certo? Você só ordena se naquele dia você não ficar atualizando. Porque, se você ficar atualizando, você tem que ficar reordenando. Aí, não vai valer a pena. Porque aquele grande esforço não vai justificar, certo? Entre o hash e o árvore B, para atualizar, tem uma diferença? Tem. Geralmente, a árvore B é melhor para atualizar. Ela é mais... Mas depende também. Porque esse caso aqui é um caso meio intermediário. Porque eu estou usando o ID do projeto, mas o ID do projeto se repete. Mas se o ID do projeto acontecer só uma vez mesmo, assim, se eu estivesse indexando o... Se eu estivesse indexando a tabela de projeto só, só a tabela de projeto, tá certo? Aí vale a pena hash mesmo. Porque cada um não vai de um não vai de um não vai de um não vai ter muita... Aí eu diria hash, tá? Em todos os casos. Tá? Ao final de cada mês é gerado um relatório apresentando o total de despesas por projeto. Certo? E aí? Dois últimos. Bitmap. Bitmap, você acha? É, tem que ler tudo. Tem que ir para todos os projetos. Você tem que ler tudo, mas você tem que ter uma ordem. Né? Tem. É. Se o Bitmap, puxar, fazer alguma máscara e daí... O Bitmap, a gente vai ver o problema que é o terceiro, que é o adequado para o Bitmap. Tá certo? Você não deve usar Bitmap? Não deveria. Tem gente que até advoga coisas diferentes. Mas essas coisas diferentes a gente não vai usar aqui na disciplina, senão vai ficar muito complicado. Tá certo? Você não deveria usar Bitmap se você não tiver um conjunto de valores discretos mais ou menos pré-definido ali. Tá certo? Por exemplo, coisas que são sim ou não, coisas que tem quatro estados, ou faixas e valores. Certo? Coisas como a chave primária não deveria ir para um índice Bitmap. Tá certo? Tá? Por que não? Porque o custo-benefício do índice Bitmap para esse tipo de coisa... Você entendeu? Porque aí você ia ter que ter um bit para cada estado, por exemplo. E ia ficar um negócio que não ia valer a pena. Tá certo? E outra coisa, o índice Bitmap não ia te dar uma coisa... Nesse caso, quais vocês acham que são as duas melhores opções? São duas, eu acho. Na minha cabeça. A rotina de ordenação é provavelmente a melhor. Porque é no fim do dia, vamos dizer assim. Então eu poderia fazer uma grande ordenação e gerar um relatório pouco. Só faz isso uma vez. Ah, é no fim do mês. É no fim do mês. Então, se você pensar no fim do mês, você vai manter um índice inteiro por causa de uma coisa que você faz uma vez por mês. Então a opção de ordenação é sem dúvida a melhor. Tá certo? Se tivesse no segundo lugar, seria quem? Tem dois que estão fora e tem um que seria um candidato não tão bom, mas seria. Agora sim. Árvore B+. Agora sim entra a ordenação que você quer. Certo? Porque a árvore B+, aí, teria os IDs do projeto na ordem. Então teria os IDs do primeiro projeto, o segundo projeto, o terceiro projeto. Aí na hora de fazer o relatório, aí ia conseguir sair andando e pegando tudo certinho. Árvore B+, seria a segunda opção possível. Aí a ordenação da árvore B+, ajuda. E não dá, não é bom fazer com o hash. Por que não é bom fazer com o hash? O problema do hash, prestem bem atenção nisso. O problema do hash é o seguinte. Para eu obter o hash, eu tenho que ter, a priori, a chave. Certo? Eu tenho a chave, calculo e tenho o hash. Certo? Aí eu pergunto, qual é o primeiro projeto? Eu não sei, né? Concorda que eu não sei? Eu não sei. Eu tenho que consultar em algum lugar. Mas o índice hash não é um índice feito para você perguntar. Ele é feito, você tem a chave, você calcula o hash e ele te dá a posição. Mas se você não sabe quem é o primeiro, o índice hash não está ordenado para você saber quem é o primeiro. Porque ele é feito para ficar distribuído de uma forma não sequencial. O ideal é que o primeiro fique no lugar, o segundo fique no outro lugar, bem espaçado. Então, ele não é feito para ter nenhuma sequência. E se você souber quem é o primeiro, porque você guardou quem é o primeiro, aí a pergunta é quem é o próximo. Você também não sabe no hash. Então, o hash, ele não é um bom índice quando você quer fazer esse tipo de coisa de ir seguindo uma sequência. Porque ele não é feito para isso. Ele é feito para você ter a chave e ir atrás do que você quer. Certo? Tá? E o bitmap também não é um índice feito para esse tipo de coisa. Agora, oi? Nesse caso, o argumento seria, como isso é feito só uma vez por mês, você iria manter e atualizar uma estrutura de índice que você só usa uma vez no fim do mês. Ou seja, é um processo caro, porque toda atualização que você fizesse na base, você ia ficar atualizando o índice, ele ia ocupar espaço no seu HD, etc, etc. O mês inteiro sem usar. Aí só no fim do mês, você entendeu? Aí você ia usar ele. Então, se não tivesse, seria justificável se, por exemplo, ah, não, além desse relatório, a árvore bem mais serviria para outras coisas que eu quero. Aí tudo bem. É por isso que eu digo que não tem resposta certa. Você tem que argumentar. Se você me convencer que você está consciente dos prós e contras aí, beleza. Está escrito aí no campo, que é o seguinte. Para cada situação, eu quero que você me diga uma solução e por que aquela solução é boa ou não. Quer dizer, uma ou mais, mas você teria que comentar e por que ela é melhor do que as outras, que é o que eu estou fazendo aqui. Essa questão, apesar de ser uma questão no nível do que seria uma questão de prova, não é estilo de prova. Porque essa é uma questão que você escreve muito. E eu não quero questão assim. É por isso que você vai ver que tem mais questão mais para frente, que é um pouco mais parecida do que eu faço na prova. É mais focada, assim. Porque se eu botar para você ficar escrevendo muito, uma questão dessa é a cara que escreve três páginas. Eu não vou ficar cogindo três páginas e depois é difícil de avaliar. Mas está no nível do tipo de debate que eu espero de vocês na prova, tá? E o três. Os dados da tabela de despesas são usados diariamente por rotinas analíticas, que fazem cruzamentos de dados e respondem a perguntas como qual o percentual de despesas com serviço, qual o percentual de despesas com serviço, que, faltam que aí, que são pagas à vista, certo? Então, aí você tem que pensar, como é que eu responderia essa pergunta, certo? Eu teria que filtrar todas as despesas que são do tipo serviço, não é isso? Eu teria que filtrar todas aquelas que foram pagas à vista, eu teria que cruzar esses dois negócios e teria que pegar só os dados dessas, certo? Concorda comigo? E, na verdade, eu quero um percentual, então basta saber o número, eu não precisaria nem ir no registro, não é? Eu só quero saber o número de despesas que eu tenho, certo? Que índice que vocês acham que atenderia essa pergunta? Sem dúvida, bitmap. Essa é uma questão para o índice bitmap, tá certo? Qualquer outro índice não vai ser bom. Então, o bitmap, eu teria um bit lá para dizer que é serviço, por exemplo. Tem um bit lá para dizer que é a vista, tá certo? Aí eu só vou pegar os registros que tem aqueles dois bits ativos e acabou, são essas. E eu conto elas, tá certo? E o índice bitmap é tão compacto que ele pode ficar todo na memória. Eu leio ele todo de uma vez, eu pego os bits que eu quero e eu respondo a pergunta, acabou. Então, o acesso é extremamente eficiente nesse caso, não tem competidor, tá? Dentre elas, qual o percentual pago pela contratada? Novamente, é mais um bit que eu vou olhar, tá? Índice bitmap. Há despesas de material de consumo pagas pela contratante? É a mesma coisa, né? Tá? Eu olho os bits lá e respondo, tá? Qual o tipo de despesas que possui valores entre 5 mil e 10 mil? Aí você diz, putz, mas aí... Nesse caso, se você quiser... Aí a questão é, depende do tipo de consulta que você faz. A questão seguinte te dá a dica de como você trataria esse aspecto aí, né? Então, tem duas formas. Se o que o cara perguntou for qualquer faixa de valores, eu concordo com você. E pra esse caso, teria que ser uma árvore B, certo? Pra esse caso. Porque o índice bitmap seria incapaz de indexar números reais. Porque o número de estados é tão grande que não vale a pena. Oi? Mas e se você dizesse faixas de valores... Isso. Exatamente. ...fáxicas que você sempre vai usar? Respondeu. É isso aí. Que é o que a questão seguinte faz, tá? Então, se você estabelecesse faixas que você sempre usa, aí vale o bitmap. Então, na questão seguinte, ele propõe você pegar aquilo ali e trabalhar com faixas de valores, tá certo? E... E aí, né? Então, a questão seguinte, retoma a questão anterior, propõe você trabalhar com faixas de valores, tá certo? E ele quer que você projete um índice bitmap para atender essas questões aqui, ó. Certo? Então, a ideia é, você vai pegar isso e você vai projetar lá um índice bitmap que responde essas questões aí, tá? Essa eu acho que eu não preciso responder. Eu acho que eu deveria deixar vocês fazerem em casa, né? Ela não é muito difícil de fazer. É basicamente a aplicação do que eu mostrei em sala de aula, tá certo? Oi? Oi? É... É, tá na questão anterior, aqui, ó. O tipo da despesa tem quatro estados, tá vendo? Ah, tá. Então, eu já montei tudo direitinho para você não ter dúvida em relação a isso, tá certo? Eu tinha percebido que a questão dois era... Era em relação a um? É. É. Eu deveria deixar um comentário aqui a mais, né, falando. Mas é em relação a questão um, tá? Você vai considerar tudo da questão um, certo? Oi? Você pode fazer a questão quatro. Questão quatro. Vamos lá. Deixa eu só comentar três e a gente vai para quatro, tá certo? Questão três. Um sistema de monitoramento da bolsa de valores mantém um cadastro local que replica alguns dados das ações. Sabe-se que, em geral, aproximadamente 20% das ações têm valor acima da média. Como os dados dessas ações é acessado com muita frequência pelo sistema, a empresa decidiu implantar um índice que otimize essas ações acima da média. Então, aí tem uma pegadinha, certo? Eu acho que eu fiz essa... Foi uma questão de prova. Eu não tenho certeza. Mas aí tem um raciocínio que você tem que fazer. Eu não vou responder, senão eu vou estragar o raciocínio de você, tá certo? É... Indique os índices que seriam adequados para esse cenário e justifique. Você devia usar, talvez, o fórum. Eu vou botar o fórum para quem quiser debater coisas, tá certo? Eu vou ver se eu consigo. Eu não sei se eu vou ter tempo, se a Grace puder ajudar. Eu vou falar para o Fagner. Se a gente fica olhando, se alguém colocou alguma coisa lá, a gente tenta... Dar uma orientação. Então, essa questão é uma questão de você chegar lá e tentar dizer... Ah, não. Teria que ser tal índice porque... Tá, mas eu não quero responder, porque senão... O raciocínio está em você pensar exatamente nesse problema. Tá? O que que isso envolve? Questão 4. Uma consulta, antes de ser executada pelo Banco de Dados, passa por vários passos e um deles é a otimizador de consulta. Lembra que a gente falou sobre isso? Nessa fase, o otimizador converte a consulta a SQL, equivalente a álgebra relacional. Estou dando uma nova aula de árvore, né? E cria uma árvore de operações a fim de obter a melhor estratégia de execução. Então, eu vou considerar esse esquema aí, tá? E notem que eu chamei a atenção que o campo curso nome é único. Não há repetição de valores. Tá certo? Ele não é chave, mas ele é único. Isso é possível. Certo? Tá? Então, tem esses três campos. E tem esse select aí. Certo? E eu quero que vocês façam a árvore que otimize isso aí. Vocês querem fazer essa árvore? Vocês conseguem? A gente faz aqui. Ó, a gente vai fazer, mas eu vou dar pra vocês cinco minutos pra vocês fazerem essa árvore. E depois eu resolvo aqui. Tá certo? Deixa eu dar um pause aqui. E vamos fazer esse. Agora, eu nunca sei como é que eu faço. Eu queria ter essa imagem lá, né? Eu devia, enquanto vocês estavam fazendo, eu devia ter feito isso, né? Eu vou ter que ficar indo e voltando, vai. Eu acho que é mais fácil. Eu ficar indo e voltando. Então, vamos lá. Então, a gente tem três tabelas, certo? Aluno, matrícula, curso. Tudo bem? Essas três tabelas, elas vão virar três nós terminais. Três folhas da minha árvore. Certo? Tudo bem? E aí, cada join vai conectar duas dessas folhas. Duas dessas folhas. Certo? Uma das grandes questões é que eu tenho dois joins aí. Vocês estão vendo que eu tenho dois joins? Então, uma das decisões é que join eu faço primeiro e que join eu faço depois. Tem algum critério pra eu decidir isso, de otimização? Eu vou fazer de qualquer jeito primeiro. E aí, a gente otimiza ela. Só pra gente discutir isso. Tá certo? Então, eu tenho aluno, matrícula e curso na base. Não é isso? Então, eu vou fazer uma base aqui. Onde eu vou botar aluno aqui. Eu tenho matrícula. E eu tenho curso. Certo? Tudo bem? Aí, vocês estão vendo que tem um join de aluno com matrícula. Não é isso? E curso com matrícula. Tudo bem? Tem dois joins aí. É isso? Então, vamos lá. Então, aí eu tenho um join aqui, aluno com matrícula. Não é isso? Tem um join aqui. Certo? E eu tenho um outro join aqui. Desses dois caras aqui. É assim? Acontece? Bom. Aqui eu não estou pensando nada em otimização ainda. Eu estou fazendo... Ah, tá certo? Na prova, se for um join, óbvio. Chave estrangeira com chave primária. Você não precisa escrever aqui, não. Tá? A condição. Mas se não for um join, óbvio. Aí, eu quero que você escreva a condição de join aqui. Certo? Tá. Aí, ele faz duas seleções, né? Ele faz uma seleção de nome, banco de dados e ano 2011. Vamos botar lá separadas já, né? Então, seria... Teria um select aqui, né? Nome. Banco de dados. Né? Tem um outro select aqui. É... Curso. Igual a... Hã? Ano igual a 2011, né? Ah, ano igual a 2011, perdão. Ano igual a 2011. Eu estou fazendo sem nenhuma otimização aqui, tá? Brutal force. E no final eu tenho uma projeção, não é isso? Que eu quero saber só... É... Quem é o meu aluno, não é isso? O nome do aluno. Então, aluno... Nome. Então, essa aqui é a árvore, uma possível árvore desse negócio aí, tá certo? Bom. Mas ela não está otimizada. Tudo bem? Agora, vamos brincar de otimizar ela. Certo? 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 Certo. Como é que eu colo? Ah. Ah. Então, vamos lá. Como é que eu... Otimizo ela aqui. Ops. Agora, agora eu vou brincar, hein? Ah. Ó, beleza. Foi legal, não foi? Vai lá. Como é que eu otimizo ela agora? Quais são os algoritmos de otimização? Ninguém lembra? Eu tenho que descer as seleções, tá certo? Então, eu tenho a seleção do aluno, não é isso? É, é... E eu tenho... Não, não. Vamos ver. O aluno... O nome do aluno... Não, o nome da disciplina, não é? E o ano da matrícula. São as duas seleções que eu tenho, não é isso? Então, você pode imaginar, que eu tenho aqui... Ah, droga. Eu tenho aqui embaixo... É... Aluno... Eu tenho aqui embaixo matrícula. E eu tenho aqui embaixo curso. Certo? Então, aqui eu já posso botar uma seleção, não é isso? É... Curso... É... Bom, não precisa botar curso.nome, vai. Nome... Igual a... Banco de dados. Não é isso? Aqui eu já posso botar uma seleção... Ano... Igual a... 2011. 2011. Tá? É assim? Bom. E aí? Exatamente. Muito bem. Eu posso projetar só o que me interessa. Né? Então, no caso de... No caso de curso, eu vou usar o quê de curso? Só me interessa o ID. Né? No caso de matrícula, me interessa o quê? Eu preciso levar tudo. Ah, não. É, o curso é ID ou aluno é ID. O ano não me interessa mais. Não é isso? E aluno eu ainda preciso levar tudo, né? Porque eu vou precisar de tudo lá até lá em cima. Cuidado pra não detonar a coisa que você precisa, viu, gente? Então, aqui eu vou ter uma projeção. É... Curso ID e aluno ID. O ano eu não preciso mais, certo? Aqui, eu vou ter uma projeção. Curso ID. Certo? Tudo bem? Bom. Agora, o que... Qual é o JOIN? A ordem dos JOINS afeta? A ordem dos JOINS afeta? Vocês lembram aquela história que eu falei pra vocês? De seletividade, né? Que se você vai fazer dois processos, quem você faz primeiro? Né? E aí a decisão é que você faz primeiro quem? Quem tem maior seletividade, não é isso? Então, matrícula tem que fazer JOIN com curso e com aluno, certo? Se ele fizer JOIN com curso, ele vai fazer JOIN com quantos cursos? Um. Por que eu sei que é um? Claro que eu dei. Porque eu disse que o nome é único, né? Se o nome é único, concorda que vai ter só um curso. Então, matrícula vai fazer JOIN com 1, certo? E o resultante disso, ele vai fazer com todos os alunos. Por outro lado, se eu fizesse JOIN primeiro com aluno, eu ia fazer todos esses matriculares de 2011 com todos os alunos, né? Que é muito menos seletivo, certo? Então, o ideal é eu fazer primeiro esse JOIN aqui, certo? Que é mais seletivo. Depois esse JOIN aqui. Ah, outra coisa. Pera lá. Calma lá. Ainda tem brincadeira aqui. Depois que eu fiz esse JOIN, dá pra fazer projeção ainda? Dá. O que me interessa desse JOIN aqui? Só o aluno ID. Não me interessa mais nada. Não é isso? Então, aqui eu posso fazer uma projeção. Aluno ID. Lembrando pra vocês que projeção nunca é demais, certo? Ah, mas vai fazer uma projeção, blá blá blá. Nunca é demais. Porque essa operação de projeção, ela vai se juntar com a operação de JOIN. E aí vai fazer com que o sistema só vai cuspir na tabela resultante o campo que você precisa. Certo? O resto não mais. Certo? Então, projeção em otimização nunca é demais. Vocês tem que colocar. Certo? Aí eu vou fazer outro JOIN aqui. Agora. Certo? Beleza? E aí eu faço a projeção final. E acabou. Então, essa é a árvore otimizada. Oi? Oi? Sim. Não foi isso que eu fiz? Ah, antes de fazer a seleção, tanto faz a ordem. Porque ele vai juntar as duas operações. É legal fazer a projeção depois, porque senão você teria... Aqui, por exemplo, eu preciso do ano, tá vendo? Aí você ia fazer uma projeção com o ano. Aí depois você ia fazer outra para tirar o ano. Ia ficar um negócio sem sentido, na verdade, tá certo? Na verdade, aqui é melhor assim, porque eu gosto de colocar depois. Por quê? Porque como ele vai juntar as duas, tá? Então, isso vai virar um algoritmo que vai ser assim. Ele lendo o banco de dados, seleciona o que ele quer e grava só a projeção. Entendeu? Então, é melhor colocar assim. Porque se você colocar antes, não faz tanto sentido essa projeção anterior aqui. Até porque eu ia projetar todos os campos. Porque para esse ele vai precisar dos três. Entendeu? Então, não tem regra para isso. Mas, em geral, colocar a projeção depois da seleção é melhor. Eu não sei em algum caso específico aí. Certo? O problema é que eu preciso dos dois campos. Mas, se tivesse mais campos, você poderia fazer. É porque os dois campos que estão aqui eu preciso. Mas, se a Tavara tivesse uns cinco campos, aí teria que ter uma projeção aqui antes. Beleza? Mais alguma pergunta? Tudo claro nessa questão? Beleza. Vamos ver a outra lista. Transação, concorrência e recuperação. Eu já vou abrir aqui, tem respostas. Eu não tenho resposta para tudo, não. A questão 1 é uma questão de prova. Certo? Essa eu não vou responder, porque eu quero que vocês façam essa. Tá certo? Mas, basicamente, aqui é para você ver o jeitão que eu faço uma questão de transação em prova. Para cada uma das questões a seguir, que solicitou o plano de execução, utiliza o identificador da transação. Exemplo, T1 ou T2. Antes de cada instrução do plano, no plano. As instruções que podem ser usadas no plano, quando necessário, são... Read, Write, Lock, Unlock, R-Lock, W-Lock, Unlock, Start, Commit, Abort. Certo? Não tem mais nada. Ok? Cada instrução deve envolver uma tupla da tabela e deve indicar a tupla pela chave primária. Olha, isso é um negócio que causa confusão, geralmente, na prova. Certo? Então, preste atenção nisso. O que é identificar a tupla pela chave primária? Certo? É que eu preciso saber, na hora que você faz o Read, por exemplo, que tupla que você está mexendo. Certo? Tá? Aí, para eu saber, de fato, sempre vai ter, nas tabelas que eu vou dar, uma chave primária. Você está vendo que conta ID é a chave primária? Está vendo? Conta ID é a chave primária. Certo? Então, como conta ID é a chave primária, a gente supõe que você leu esta tupla. Aí, você bota no i de x. Você escreve quem é a chave primária, para eu saber que tupla que você está lendo. Certo? Ou gravando. Certo? É isso que eu quero. Tudo bem? Tá? Eu, geralmente, peço na prova. Ah, mas e se a chave primária for composta? Eu já fiz questão assim. Aí, você bota a chave composta. Com o livro, como você quiser. Não tem muito... É só para eu saber que tupla que você está lendo naquela hora. Tá? Tudo bem? Então, conseguirem a seguinte tabela, que registra saldo de conta corrente, em que é registrado o ID da conta e seu saldo. Certo? A tabela só tem três registros apresentados abaixo. Então, tem esses três registros aí. Tá? Considerem duas transações sendo executadas de forma concorrente sobre essas tabelas, em que podem ser intercaladas as operações de leitura e gravação. Aí, tem as duas transações aqui. Notem por que eu quero que vocês saibam o SQL. Tá? Porque não tem como. Para eu fazer isso aí de outro jeito, ia ser muito complicado. Eu escrevo em SQL o que está acontecendo. Então, você precisa saber SQL. Você precisa saber o que está acontecendo. Tá certo? Lembrando uma coisa que muita gente erra. Tá? Update tem leitura. Certo? Update tem leitura. Ele precisa ler o registro, atualizar e gravar. Muita gente erra isso. Acho que só grava. Como só grava? Como é que você sabe o que alterou? Certo? Então, todo update tem leitura. Certo? Então, esses updates aí geram leitura e gravação. Certo? Tá? Oi? Olha, se for, ela não vai ser uma questão só sobre SQL. Tá certo? Por exemplo, eu não vou fazer um problema em que você escreva um SQL. O que pode ser assim. Cipher para SQL. Ou SQL para Cipher. Tá certo? O foco não é o SQL. Certo? Então, não vai ter questão como teve na prova 1. Eu te dou um problema e peço para você escrever um SQL. Isso não vai ter. Tá certo? Professor. Oi? Aí, no caso da educação, eu colocaria só os grid write ou colocaria as mesmas operações? Depende do que eu pedir. Eu geralmente explico. Eu vou mostrar. Depende. Porque tem questão que eu quero que... Eu preciso que você coloque os locks. Porque eu preciso saber se você está usando o to phase lock, etc, etc. Certo? Tem questão que eu não preciso. Em princípio, eu prefiro que você faça a menos que eu diga explicitamente que não. Certo? Tá? Por exemplo, vamos ver essa questão aqui. Certo? É... Então, é... Ué. Estranho. Eu peguei da prova, mas eu não estou vendo onde está a letra C. É porque na prova eu coloquei três letras e pedi para o aluno escolher duas para responder. Bom, eu tenho que ver onde é que está a letra C. Bom, então letra A. Monte um plano de execução que apresente um problema de isolamento. Indique de forma sintética qual o problema. Indica que características deve ter um plano para evitar esse problema e apresente o plano corrigido. A grande questão aí é o seguinte. Nesse caso, eu quero que você coloque os locks, por exemplo. Tá certo? Porque se o plano tem um problema de isolamento, a solução para um plano que tem problema de isolamento, eu não vou responder porque eu quero que você responda essa questão. Então, exige que você tenha os locks explícitos para mostrar. Vou colocar o saldo, o saldo, o saldo... Hã? Vou colocar o saldo, o saldo, o saldo... Ah, não, não. Saldo, não. Só read, write. Só aquelas coisas que eu botei lá. Por exemplo, enquanto o problema de isolamento precisa, eu preciso colocar os locks. E na hora de clicar, eu coloco. Mas... Você consegue criar um problema de isolamento com o lock. Mas sem lock também. Sem lock também, mas aí... Se eu te disser por que você tem que colocar os locks, eu vou responder a questão. Mas assim, a resposta a essa questão exige que você coloque os locks antes e coloque os locks depois. Mas é porque o senhor fala que a gente não está um plano que a gente não resolveu a mim. Isso. Mas aí eu posso fazer sem lock ou com lock, certo? Aí depois, para corrigir, se isso não é importante. É, mas na hora de explicar a correção, você vai ter que me dizer o que tem esse plano novo que não tinha o outro. Você vai dizer, esse plano novo tem locks e é por isso que ele não tem problema de isolamento? Aí a resposta é errada. Tá certo? E tem muita gente que faz isso. Ah, eu coloquei locks e eu tirei o problema de isolamento. Resposta errada. Não é só o lock. O lock é uma das coisas. Mas tem mais coisa para evitar o problema de isolamento. Bom, deixa eu responder essa questão, porque senão não vai lá. A grande questão é o seguinte. Como é que eu evito o problema de isolamento? Vocês lembram? Como é que eu evito o problema de isolamento? Não precisa nem ser estrito. 2PL. 2PL não tem problema de isolamento. 2PL é serializável. Acabou. Não tem problema de isolamento. Tem problema de deadlock, mas eu não pedi para você resolver o problema de deadlock. Eu pedi para resolver o problema de no plano mesmo. Mas, então, 2PL. Só que para uma coisa ser 2PL, que eu fiz de lock, tá certo? Você tem que fazer uma coisa que não é 2PL. Mostrar o problema de isolamento e dizer, eu apliquei o 2PL e virou o problema de isolamento. Se eu não botar lock antes, como é que você vai me dizer que aplicou o 2PL? Certo? É esse que é o problema. Mas eu não posso apresentar o lock e o 2PL de uma vez. É, aí você vai ter que me dizer, mas antes eu não coloquei lock. Entendeu? É porque eu acho mais fácil pensar em um isolamento sem lock. Não sei, para mim é mais direto. É, eu diria o seguinte. Se eu não, explicitamente, não ser para não colocar os locks, coloque os locks. Tá certo? Porque em banco de dados não existe acesso sem lock. Não tem isso. Isso a gente estuda para poder explicar para vocês por que os locks são necessários. Nas aulas anteriores a lock, a gente não usa lock porque você não sabe o que é ainda. Aí chega uma hora que você diz, tchanam, existe esse negócio chamado lock. E aí a gente passa a usar lock. Mas não existe acesso a banco de dados sem lock. Às vezes eu peço explicitamente para não colocar o lock, porque eu quero simplificar a questão, não quero ficar olhando um monte de lock and lock. Aí eu digo, não é necessário colocar os locks. Aí você não põe. Mas se eu não falar isso, por todo plano tem lock. Você tem que colocar lock. Certo? Professor? Oi? A segunda? A segunda é uma view. Certo? Então preste atenção. Essa gerou dúvidas. Bom, essa view tem read na tabela conta corrente. Não é isso? Tem read na tabela conta corrente. E tem write numa nova tabela. Certo? Tem write numa nova tabela. Então você vai fazer locks e write nessa nova tabela que você está criando aí. Mas não tem write na tabela conta corrente. Você inventa uma chave primária, por exemplo. Na verdade, nessa tabela só vai ter um registro. Então a chave primária pode ser o saldo, se você quiser. E você sabe como calcular o saldo lá. Porque tem os valores. Tá? Oi? Você precisa escrever essas opções. Você fica somando o saldo, quando é o ponto que tem. Então o saldo dá o saldo. É. Não. Não. É só read and write, não precisa nem dos valores. É a chave primária. Só. Você trouxe uma update, você também tem read. Você vai sempre pegar, por exemplo, set saldo igual a 400. E nem pegar o saldo. Olha, nunca considere que não tem read. Porque o registro tem outros campos. E aí quando você atualiza, mesmo que você não tenha usado o valor anterior do saldo, tem os outros campos. Ele precisa ler para poder só mexer no saldo e gravar tudo. Você entendeu? Você não sabe como é que ele vai fazer para saber o valor dos outros campos. Então não existe update sem leitura. Não tem. Eu nunca vi na minha vida. Certo? Não considere essa possibilidade. A única coisa que não tem leitura é insert. Se você faz o insert, você está criando um registro novo. Aquilo não tem leitura. Certo? Oi? Oi? Para Y. É para a tupla. É por isso que você tem que indicar a chave primária. Você sempre pede o registro para a tupla. Certo? Mesmo na leitura. Mesmo na leitura. Certo? Você poderia... Olha só. Quando eu dei aula aqui, eu falei que existem vários níveis de lock. Você poderia pedir lock para a tabela toda? Pode, mas esse é um método antigo que ninguém usa. Então desconsidere esse. Você poderia pedir lock para campo? Poderia. Mas isso não é comum. E eu vou considerar que vocês considerem na prova como default que não é para o campo. Para a tupla. A menos que eu especifique. Vasco, lock, para a campo. Aí você põe. Mas se não for assim, é para a tupla inteira sempre. Mais alguma pergunta? Professor, eu faço um... Olha, eu não sei se eu coloquei essa observação aqui. Eu acho que não. Foi uma boa pergunta. Eu deveria ter colocado. Deixa eu ver se nessa questão eu coloquei. Não. Tem uma prova que eu coloquei e eu deveria ter colocado aqui. Tá certo? É... Eu sempre peço para você desconsiderar operações de busca, etc, etc. Por quê? Primeiro, porque eu não tenho como você saber, já que se você tiver um índice hash, pode ser que você vá direto no registro. Você entendeu? Então esse tipo de operação não dá para você prever. Então você deve prever só a função daquela operação ali. Desconsidera a coisa de busca. Eu geralmente ponho isso aí, tá? Eu não pus observação, mas se eu não puser, você pode considerar isso. Tá? Outras perguntas? Tá? Então, apresente o plano com problemas de deadlock, tá? Explicite os bloqueios e desbloqueios no plano. Identifique onde será o deadlock. E indique o tipo de plano 2PL que pode ser adotado para evitá-lo e por quê. Tá? Uma coisa que muita... A próxima questão tem a resposta aqui. E eu quero que vocês vejam essas respostas, porque elas são uma coisa importante. Então eu vou... A questão 2... É... Eu vou pular, mas... A questão 3, ela retoma coisas da questão 1 e 2, tá? E é uma questão mais detalhada. Essa não foi uma questão de prova, essa é uma questão feita para você praticar as coisas, tá certo? Então considere que as seguintes transações... As seguintes transações executando a sequência transferência. Ah, é, porque na questão anterior, desculpa, na questão anterior eu falo sobre transferência. Aí eu mostro o que é uma transferência, tá vendo ali? São aquelas 3 operações, tá? Eu subtraio um valor de uma conta corrente, somo um valor de uma outra conta corrente, e insiro um registro transferência, né? Coloco nessa inserção o ID, a conta de origem, a conta de destino e o valor. Certo? Então eu insiro um registro de transferência. Então aí eu falo que toda vez que eu estiver falando de transferência, eu estou falando dessas 3 operações acontecendo em uma transação, certo? Tá? Aí, por exemplo, eu estou considerando que tem 2 transferências sendo executadas em paralelo, tem 1 e T2, tá vendo? Tá? Aí eu digo, escrevo um plano de execução serial relacionado a essas 2 chamadas. Aí eu vou botando várias coisas aqui. Eu quero mostrar alguns casos em que eu dei a resposta. Nesse caso aqui, por exemplo, eu coloquei várias transferências acontecendo em paralelo, tá? E uma coisa que eu gosto de fazer às vezes é fazer esse gráfico mostrando como foi o paralelismo, tá certo? Esse gráfico é sempre assim. A barra vertical indica o início da transação, tá certo? E a segunda barra vertical é o commit, certo? Tá? Onde é ou onde aconteceria. Porque nesse caso aqui, eu estou aí supondo um crash aqui. Então o commit dessas duas não aconteceu. Aconteceria, mas não aconteceu. Porque teve um crash, tá vendo? Aí eu mostro várias situações, certo? Por exemplo, nessa questão, eu peço qual é o saldo após a restauração do balsam. Não é uma típica questão de prova, porque isso dá um trabalho às vezes inferno. Tanto pra fazer quanto pra corrigir. Mas é uma questão que eu bosto na lista, porque é um exercício bom. Pra você ver se você entendeu todos os seus conceitos, certo? E aí eu coloquei a resposta aqui, porque depois você checa se o seu raciocínio é igual ao meu, certo? E aí eu faço alguns comentários que você tem que considerar. Tá? Aí eu vou mostrando as várias possibilidades aqui de resposta. O que você tem que pensar nessa questão? Como é que você vai considerar o saldo? Certo? Teve um crash aqui. Nesse ponto. Tá? Quem é que não terminou? T4 e T6. A solução é trivial só desconsiderar T4 e T6? Não é. Não é trivial. Certo? Por que não? Por quê? E é por isso que essa questão é linda. Ela leva um tempão, certo? Pra fazer. Ela é linda. Porque é o seguinte. Essas transferências, elas estão entrecruzadas. Eu tiro de uma conta de um e uso na outra. Aí você tem que ver o seguinte. Será que T6 ou T4 estavam usando valores de alguma outra transação que comitou? Certo? Então essa é uma questão que vocês têm que se fazer. Tá? E aí você tem um problema, né? Porque se a transação comitou, Ela não pode ser desfeita em cascato. Certo? Você não pode fazer a transação em cascato. Desfazer a transação em cascato. Certo? Aí... Já era. Né? Você tem um problema de consistência aí. Certo? É aquele problema que eu falei que a transação não pode, né? Não pode... Se você usou o valor de alguém, esse cara não pode comitar antes de você. Porque senão não tem como você desfazer ele. Aí eu mostro os dois cenários possíveis aqui. Mas eu quero que vocês façam antes de vocês verem esse cenário. Então você tem que... Nessa questão vocês tem que analisar a interdependência entre as coisas. Tá? Agora eu estou pensando aqui comigo e tem uma questão que seria melhor ainda. É se não fosse um crash. Tá certo? Por que um crash? É... É... Eu posso botar essa na prova. Então prepare-se para essa questão. Porque um crash não tem como você fazer cascata de nada. Tá? Porque todo mundo que foi afetado pelo crash vai ser desfeito, obviamente. Todo mundo que não comitou vai ser desfeito. E quem comitou não poderia ser desfeito. Certo? Tá. Ok? Mas se eu não fizesse um crash, eu fizesse que uma transação abortou, Certo? Aí fica mais bonito. Eu podia fazer isso nessa questão, né? Uma das transações abortou. Quem vai ser desfeito em cascata? Bonito, bonito. Aí você tem que fazer essa análise. Certo? Então aí eu pergunto se o plano é serializável, livre de cascata, estrito. E peço para você justificar. Certo? E aí eu vou dizendo que características ele teria que ter para ser cada uma das coisas. Então já está tudo meio que respondido aí. Tá? Se não for um plano de B, que modificações teriam que ser feitas para alcançá-lo, né? Então, para cada um dos casos, o que você teria que fazer? Quais os valores após a restauração do plano? Quais os valores após a restauração do banco nos planos que você fez em C? Pera aí. Ah, tá. Se você fizer uma modificação para o plano ser serializável, não sei o quê, não sei o quê, como os valores ficam após a restauração do banco? Esse eu não fiz. Ha, 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 ha. Bom. Oi? Só uma dúvida. Nessa questão aço, por exemplo, qual é a função do checkpoint? Porque, quando dá a crash, todas as transações que realizaram o commit alteram o saldo das seguintivas contas delas. As que não deram o commit, que são até 46, elas voltam para o início, né? Tipo, o saldo delas vai dar... É. Eu acho que nessa questão eu teria que olhar. Mas eu acho que eu não explorei o checkpoint. Eu botei aí, mas não explorei. É que eu comecei a fazer ela e eu não desdobrei mais. Mas eu poderia, né? Mas nesse caso, vamos lá, é uma boa pergunta. Qual seria a função do checkpoint? O que você acha? Não sabe? Se eu tivesse... Bom, deu crash. Poderia ser uma pergunta dessa questão. Você fez até uma pergunta interessante, tá certo? Eu sou o sistema de restauração, certo? Quem são, no disco, no banco, quem são as transações que eu teria que refazer? Refazer, não desfazer. Refazer. Quais são as que eu tenho que refazer? As que não terminaram antes do checkpoint. T5. T2 e T5. As que não terminaram antes do checkpoint, certo? Por que eu não preciso refazer T1? Porque o checkpoint me garante que todas as modificações feitas estão lá no banco. Claro que aí, se eu fosse fazer esse tipo de pergunta, eu teria que explicar que tipo de crash é, né? Porque se for um crash físico, pode ser que o banco de dados, eu sei que foi gravado, mas se for um crash físico, eu sei lá o que aconteceu. Aí talvez eu tenha que pegar o log para refazer tudo. Aí o checkpoint, nesse caso, não ajuda, certo? Mas às vezes é um crash que, é um tipo de crash que é diferente, assim, sei lá, deu um erro no sistema, deu um erro lá de programação, a máquina desligou, não afetou o disco fisicamente, tá certo? Então eu tenho garantia sobre o disco. Então se esse crash não for um crash que afeta o disco, eu não preciso refazer T1, porque ele foi gravado. O checkpoint garante isso, tá certo? Eu não preciso refazer T3, tá certo? O checkpoint garante que ele foi gravado, tá certo? Tá. T2 e T5, eu só preciso refazer meu ponto do checkpoint em diante. Então eu não preciso voltar tudo, eu só preciso pegar daquele ponto do checkpoint em diante e refazer, tá certo? Professor, essa tabela aí é o log. Oi? Essa aqui? É, o que eu tô fazendo aqui é, eu tô imaginando, eu tô tentando traçar, né, qual é o valor antes, tudo que foi feito e o que gerou depois. Eu não coloquei na forma de log, não. Porque a forma de log, ela vai ter uma entrada pra cada operação que aconteceu. Eu não coloquei nessa lista uma questão específica de log, né? Mas, assim, você pode tentar, até se você quiser, fazer um log disso aí. É que vai ficar bem grande esse log, mas você pode fazer um log e brincar com log. Mas não tem muita coisa diferente em relação ao log, é só você saber aquele formato do log e saber como operar com eles. Olha, é mais provável que eu mostre um log de alguma coisa e pergunte alguma coisa sobre o log, por exemplo. Você quer saber se você precisa lembrar de cabeça todos os campos que tem no log? Não, isso aí não... Se eu pedir isso, eu digo quais são os campos, por exemplo. Não precisa decorar os campos de log, porque isso não é muito relevante, cara. Tá? Pra você saber de cabeça quais são todos os campos, tá? Outras perguntas? É, mas, repento da questão 2. Ah. Tá, como essa aqui tem resposta e eu não vou fazer, vamos ver essas outras duas que não tem resposta. Questão 2, vai lá. Não é de gerar, é de verificar. Tá certo? E isso é muito importante, tá? Porque esse é um erro que muita gente comete, certo? Olha só. Nenhum... Presta atenção nisso. Nenhum plano de execução é montado antes e depois executado, tá certo? Tá? Porque o que acontece é que os sistemas vão pedindo e ele vai fazendo, tá certo? Então, toda a forma de garantir o que a gente quer é usando aqueles protocolos, 2PL, 2PL, só daquele jeito ali. Garantindo aqueles protocolos, na hora que o cara tá pedindo, você sabe que o que vai sair no final é serializável. Então, mas o que é equivalência por visão e equivalência por conflito? É uma prova que aquele treco que aconteceu, ele é serializável. É uma forma de verificar se ele é serializável ou não, tá certo? Entendido? Então, é gerar algum plano... Aí, se você quiser, por exemplo, você pode chegar lá e gerar um plano 2PL. Gerou. Aí, você faz uma equivalência por conflito e mostra que aquele plano é serializado. Ou faz uma equivalência por visão e mostra que ele é serializado. A equivalência por conflito e visão, basicamente, é o seguinte. Você tem que pegar quais são as operações conflitantes. Tem três tipos de operação conflitante, tá certo? Considerando o mesmo registro, na mesma tupla, tá certo? Uma das transações face read e a outra face write. Uma face write e a outra face read, uma face write e a outra face write. São as três opções. A única que não entra é read read, tá certo? Bom, aí, pra você verificar a equivalência, tá certo? Você tem que fazer toda aquela análise, tá certo? Nas regras que cada um dos dois definem pra o plano ser equivalente, tá certo? A ordem que aconteceu no plano serial tem que ser igual a ordem que acontece no... Então, tem as regras lá das equivalências e você teria que garantir essas regras, basicamente. Tá? Entendeu? Professor. Oi. Sabe aquele negócio de ordenação do físico, do corpo lógico, e que lá tem que fazer com a educação do controle? Tem. Eu não fiz questão específica. Tá falando aquela ordenação mede-sorte, né? Tem. Aquilo é bom você saber, sim. Bom, aí a letra C é plano que gera problema de isolamento, tá certo? Sempre lembrando que isolamento é uma bombagem que uma transação faz que afeta a outra, certo? Um possível plano que gere deadlock. Muita gente erra a questão de deadlock. Muita gente erra. Por que muita gente erra a questão de deadlock? Porque o cara acha, certo? Que quando uma transação pede um lock e está esperando, que ela pode continuar fazendo a próxima operação dela, mas não pode. Então, toda transação, quando pede um lock e espera, ela para e ela não executa mais nenhuma instrução dela, certo? Quem vai continuar executando é a outra transação ou as outras transações. Ela fica parada ali, certo? Então, todas as instruções subsequentes que aparecerem são das outras transações, se ela está esperando, certo? Todo mundo põe. Se eu quero seguir um plano, você coloca as instruções, se eu tenho contas de eles, eu posso continuar. É, um deadlock... Deixa eu ver se eu tenho um slide aqui para mostrar como é que se desenha um deadlock, certo? Para vocês entenderem qual é o erro que as pessoas recorrentemente cometem quando fazem planos... Ah, eu vou pegar nos slides mesmo, que é mais fácil até. Deixa eu pegar os slides. Então, aqui, ó... Deadlock, tá certo? Então, note... Na verdade, eu boto em duas colunas, mas isso seria uma instrução debaixo da outra aí, né? Deixa eu ver se na próxima slide eu coloco não. Mas seria assim, né? Elas estão em duas colunas, mas seria a transação 1 readlock e a transação 1 ler. A transação 2 readlock e a transação 2 ler. Ou a transação... A transação 2 readlock e a transação 2 ler. Aí depois a transação 1 readlock e a transação 1 ler. Aí depois a transação 2 writelock e ela vai esperar, certo? O que significa que não pode, se ela está esperando, aparecer mais nenhuma instrução de T2, a menos que alguém libere lock. Então, eu botei esse espera para chamar a atenção que daqui não vai aparecer mais nada. Mas vai aparecer instruções das outras lá, certo? Aí esse cara esperou, agora deu uma ideia de lock. Tá bom, né? O que muita gente comete erro é... T2 está esperando lock, não foi liberado, e aí começa a fazer outras instruções de T2. Como isso é possível? Tá certo? E ela não pode fazer. Enquanto eu estou esperando lock, não pode. Certo? Tá? Então, esse é um erro muito comum. Tá? Muito comum. Não pode acontecer. Tá? Eu estou esperando lock, eu estou esperando lock. Parei. Tá? Lembrando sempre, é muito importante isso, porque esse erro acontece muito, pelo seguinte, tem gente que acha que você faz o plano antes e depois executa. Não. O plano de execução é... É quase como se fosse um log. Os caras estão pedindo as coisas e o sistema está gerando aquilo ali. Agora você, agora você. Vai colocando. Agora você, 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 você. O senhor tem que você mostrar a solução só para essa deadlock? Tem. Quer fazer essa deadlock? Vamos lá. Então, vamos lá. Temos duas transações. A transação 1, que vai ler... Notem que são três instruções, tá certo? São três instruções. Então, ele vai ter que tirar 50 da conta 1. Não é isso? Esse é um caso clássico de deadlock, porque é um negócio cruzado, tá certo? Então, veja. Eu vou precisar tirar da 1, 2, 3, 4, 5 e gravar na 5, 4, 3, 2, 1. E o outro vai ter que tirar do 5, 4, 3, 2, 1 e gravar no 1, 2, 3, 4, 5. Tá certo? Então, basicamente, você faria assim, ó. Eu começo... Eu acho que aqui é até mais fácil eu escrever, né? Tá, peraí. Quer aqui fazer a... Deixa eu ver se tem como eu escrever mesmo. Tem. Pronto. Então, vamos escrever aqui. É legal. Então, eu começo dizendo assim, olha. Transação 1. Certo? Ela vai fazer um update... É... Na conta... Ela vai fazer um update na conta 1, 2, 3, 4, 5. Não é isso? Então, pra fazer esse update, ela vai ter que ler... E gravar. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Como ela já sabe que ela vai gravar, ela vai pedir um write lock. Tá? Então, ela vai pedir um write lock... Para a conta... Ah, não precisa nem botar a aspa, vai. 1, 2, 3, 4, 5. Que é a chave primária. Lembra que eu identifico pela chave primária, né? Beleza. Esse cara aqui. Bom. É... Ele pediu um write lock... E eu posso botar que ele... Leu... Por exemplo, se eu quiser... Um registro dessa conta aqui. Tá? Beleza. E até se você quiser, você pode dizer que ele gravou. Tá? Você pode dizer que ele gravou até. Tanto faz. Então, ele atualizou o saldo da conta T1. Tudo bem? Bom. Aí entrou T2. T2... Vai mexer na conta... É... 5, 4, 3, 2, 1. Tá vendo? Que ela começa com 5, 4, 3, 2, 1. E ela vai dar um update nessa conta. Então, o que ela vai fazer? Ela vai pedir um write lock... Para 5, 4, 3, 2, 1. Tá? E ela vai... E ela vai... Por exemplo... Executar um read... O read e o write na conta é opcional. Porque o que me interessa aqui... Para dar o deadlock... É o lock só. Né? Tá? Aí o T2, por exemplo... Pode dar write... Se você quiser. Não tem problema. Tá? Aí agora... T1... Vai precisar atualizar 5, 4, 3, 2, 1. Certo? Então ela vai pedir um write lock... Então T1... Vai pedir um write lock... Para 5, 4, 3, 2, 1. Certo? Como... Ele... Tá travado por T1... Certo? E T1... Tá usando o two phase lock... Então ele não vai liberar esse lock... Até pedir todos os locks dele... Certo? Então... Ele vai ficar esperando aqui... Certo? E T2... Agora... Chegou a hora de T2 gravar em 1, 2, 3, 4... Então ele vai pedir um write lock... Para 1, 2, 3, 4... 5... Também vai ficar esperando... Porque tá com T1... Certo? Então... Aí... Eu geralmente peço na questão... Para você indicar... Onde vai acontecer o deadlock... Tá certo? Aí você pode dizer que aqui... Deixa eu tirar esse cara daqui... Você pode dizer que aqui... Ele não deixa mais eu... Ah... É que eu tô no... Aqui... E aqui... Aconteceu o deadlock... Essas duas operações... Porque tá uma esperando a outra... Né? Daria porque o write lock é exclusivo... É exclusivo... Oi... Não, sem pedir o lock do próximo registro... Porque tu fez lock... Você não pode liberar nenhum lock... Até você ter pedido todos os seus locks... Certo? Porque tu fez lock... Você tem que tomar cuidado com isso... Você não pode liberar lock ainda... Tem solução pro deadlock... Eu criei um deadlock... Tem solução... Ok? Tudo bem? Essa é uma questão típica de deadlock... Aí o que tem muita gente que faz... Que é um erro... É que o T1 continua fazendo coisa... Esperando lock... Mas continua fazendo coisa... Aí ele tá errado... Não pode... Enquanto ele não receber o lock... Ele não vai fazer mais nada... Certo? Beleza? E nessa questão... Eu poderia ficar... Se você trocar os dedos de ordem... Dentro da mesma transação... Não... Não... Olha... Isso é uma coisa muito importante... Tá certo? Em qualquer plano de execução... A ordem das instruções de uma transação... Nunca mudam... Certo? Nunca mudam... De uma transação... O que você pode é fazer T2 antes de T1... Isso você pode... Já que elas são concorrentes... O cara decide quem é que vai começar... Tá certo? Isso não tem problema... Mas dentro da mesma transação... Nada pode mudar... Porque se o cara escreveu desse jeito... É porque tem que ser desse jeito... Concorda? Você não sabe a semântica da aplicação... Você não sabe o impacto de mudar isso aí... Então não muda... Certo? Alguma outra pergunta? Bom... Então vocês já tiveram uma ideia do flavor... Das questões desse tipo que eu faço... Tá certo? Eu só não coloquei aí... Tá? E vocês tem que olhar... Mais coisas sobre log... A parte do log talvez... Valeria a pena... Se eu conseguir... Eu vou ver se eu lanço mais uma na lista... Alguma coisa assim de log... Para vocês brincarem com alguma coisa de log... Tá certo? Porque vai cair log... Apesar de não ter a questão aí... Certo? Tá... Vamos ver a terceira lista... Para a gente ver o jeitão agora... De uma questão de gráficos... Certo? Certo? Professor... Fica isso aqui ó... Eu vou botar esse mesmo guiazinho... Na prova de vocês... Create, match, return... Tá? É isso aqui... Tá? Então... Vamos lá... Considerem um grafo criado em cipher... Que registra as relações de parentesco entre pessoas... Se ela é nó rotulada como pessoa... Representa uma pessoa... Se a pessoa X é filha de outra pessoa... Y... X possui uma aresta rotulada ancestral para Y... E Y possui uma aresta descendente para X... Veja a seguir no exemplo... Aí eu dei um create em cipher... Tá certo? Mostrando... Como é que você cria esse grafo aí... Certo? Um grafo exemplo... Esse é um exemplo... Professor... Ah? O ancestral é só o pai... O avô não é o ancestral... É... Ancestral, ancestral... É... 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 Na verdade aqui nessa questão... Isso não está muito claro, né? É... Você quer saber... Por exemplo... Na letra A... Se eu falo... Retome todos os seus ancestrais... Se você vai ter recursividade ou não, né? É... Esse é só o primeiro... Ah... Deixa eu ver... É... Você pode fazer um número indefinido de arestas, né? Você pode botar lá o asterisco e definir quantas arestas você quiser... E aí ele... Tá... É... Então... Dado uma pessoa X... Retorna os seus ancestrais... Certo? Aliás... Essa é uma questão típica... Que não é boa para responder no banco de dados relacional... Certo? Vocês saberiam me dizer por quê? Se eu quisesse... Se eu quisesse todos os ancestrais recursivamente... Por que que isso não é bom no banco de dados relacional? Oi? Por causa da multiplicação dos joints, né? Primeiro que... É possível que você não consiga escrever isso em SQL... Quer dizer... Pelo menos o SQL que eu mostrei em sala de aula... Você não ia conseguir... Tá... Tem os SQL Power Plus... Que dá para fazer... Mas assim... O SQL básico... Assim... Você não conseguiria fazer essa recursividade... Mas mesmo que você conseguisse... O banco de dados relacional... Ele não foi desenhado para fazer isso... Certo? Isso ia gerar uma cadeia de joints... Né? Que... Ah... Ia ter realmente um... Não é o... O foco do banco de dados relacional... Certo? Então... Dado uma pessoa X... Retorna todos os irmãos de X... Certo? Bom... Aí... É tranquilo, né? Certo? É... Vocês sabem como retornar os irmãos... Os irmãos, né? Você sobe para o ancestral... E pega todos os descendentes dele... São meus irmãos... Menos eu... Uma pergunta para os primeiros... Para fazer essa recursão... É... Tipo... Para não colocar uma estrela... É... É... Porque aí você coloca... Eu tenho um ancestral em qualquer nível... Você entendeu? Deixa eu ver se está aqui na referência o asterisco... Nessa referência eu não coloquei... Você me lembra de melhorar essa referência? Eu vou colocar nessa referência... É porque nessa prova que eu usei essa referência... Não precisou... Aí eu não coloquei na referência... Mas... Eu posso colocar aqui... Né? Que tem aquela história que você pode definir... Quantas... Arestas você quer que ele faça... Ou... Ou se você quiser que ele bote N... Né? Então você pode definir... É... Multiplicidade... E aí você consegue recursão fazendo isso... Nada uma pessoa X... Retorne os primos de X... Certo? Para saber quem são os primos... Eu tenho que subir dois níveis de ancestralidade... Tá? E tem que descer dois... É... Você vai pegar os seus irmãos... E você vai pegar os descendentes... Não, peraí... Você tem que subir dois níveis... Você tem que subir no seu avô... Não é isso? É... Que são os seus tios... E aí daí você vai pegar todo mundo abaixo... São os seus primos... Mas outra coisa é que você é ancestral... Fala em português... Meu avô é meu ancestral... Mas aí eu não vou estar ligado... É o meu avô... Em dois níveis, né? Mas o avô não só tem um... Você vai ter um avô... Direto com o meu avô... Não... 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 Eu... Eu falo aqui o seguinte... Cada nó rotulado da pessoa... Representa uma pessoa... Se a pessoa é filho de outra... Ele tem um nó ancestral... Essa é a filha... Não ser neto... Tá? Tá? No modelo atual... Tá... Dada as duas pessoas... X e Y... Indique que se todos os descendentes... Comuns entre elas... Peraí... Indique que todos os descendentes... Comuns entre elas... Se existirem... Tá certo? Esse é um brinquedinho... Para vocês fazerem... Certo? Não é legal essa? Essa é bem legal... Certo? No atual modelo... Não é possível distinguir o pai... Da mãe... Certo? De uma pessoa... Já que ambos possuem... O mesmo tipo de aresta... Ok? Modifique o modelo do grafo... Para que seja possível... Distingui-los... Mas de tal modo... Que os algoritmos anteriores... Letra A até letra D... Continuem funcionando... Sem modificações... A partir dessas modificações... Responda... Os dois itens subsequentes... Dada uma pessoa X... Retorna seu pai... E dada uma pessoa X... Retorna seus primos... Por parte de mãe... Qual é a modificação... Que vocês fariam? Não é uma boa ideia... Crie uma propriedade... Crie uma propriedade... Crie uma propriedade na aresta... Dizendo seu pai ou seu amante... É bem melhor... Bom... Essa questão aqui é... Spark L... Não vai cair... Tá certo? Tá? Modelo de grafo... Versus relacional... Elabora o modelo relacional... Equivalente ao modelo de grafo... Da questão 1... Tá? Então você teria que fazer... As tabelas... E fazer o modelo equivalente... Aquele lá... Tá certo? Não tem segredo nenhum... Né? Escreva uma consulta SQL... Equivalente à letra B... Da questão 1... Dada uma pessoa X... Retorna seus irmãos... Os irmãos... Aí dá pra fazer em SQL... Tá? Aí eu quero que você faça isso em SQL... É esse tipo de coisa... Que eu disse que eu posso cobrar... Tá certo? É uma SQL que não é muito complicado... Mas você tem que entender o grafo... Pra você poder fazer o SQL... Certo? Tá? Identifique se há alguma coisa... Na questão 1... Que você não é capaz... De responder em SQL... E justifique a sua resposta... Eu já dei a resposta... A essa questão, né? A questão da recursividade... Tá? Uma pergunta aí... Da partia... É... A relação com o FDF... Daí não... Teríamos que saber... O gerar... O relacional... Do FDF... Não... 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 Eu não... Eu não vou colocar na prova... Nada escrito em RDF... Em Spark L... Por exemplo... Eu posso colocar só tripla... Certo? Eu posso escrever tripla... Pra perguntar alguma coisa... Sobre isso... Tá? Então você precisa saber... Como a tripla vira o grafo... Como o grafo vira a tripla... Né? Você precisa saber... Aquele conceito básico... Porque o grafo RDF... É recurso, propriedade, valor... Tá certo? E aí tem recurso, propriedade, valor... Recurso, propriedade, valor... Aquela construção... Que eu fiz em sala de aula... Que eu mostrei... Aquela noção... Você tem que saber... Tá certo? A parte de classe... Propriedade... Eu mostrei muito rápido... Eu não vou cobrar isso... Tá certo? Muito rápido... Pra definir uma classe... Pra definir uma propriedade... Eu não vou entrar... Tá? Agora... Fazer um grafo... Incluso, propriedade, valor... Dar tripla com o grafo... Do grafo com a tripla... Você tem que entender isso... Você tem que saber fazer isso... Certo? Eu não vou escrever nada... Em Spark EF... Certo? Oi? Você falou que você vai te cair... De conceito... Em Spark EF? Não... Conceito do ponto de vista... Do seguinte... Você lembra que eu falei... Eu mostrei isso... Em mais de uma aula... Que... Por exemplo... O RDF... Tá certo? Ele tem um sistema... Mais controlado... Ele tem um sistema... Mais estrito... De como você faz o grafo... Uma semântica mais precisa... Tá certo? Que permite você fazer... Por exemplo... Inferência... Certo? Então eu mostrei... Que eu posso fazer... Regras em SWRL... Para você fazer... Inferência no grafo... Tá certo? Então isso é um conceito... Eu não vou mandar você... Escrever nada em Spark EF... Nem em SWRL... Mas eu posso perguntar... Conceitualmente... Comparações... Por exemplo... Você falar... SubCypher versus RDF... Por exemplo... É uma questão assim... Entendeu? Olha... É... A Web Semântica... Eu dei em várias aulas... Eu falei um pouco dela... No XML... Né? E eu mostrei um pouco... Depois... Né? Novamente conceitual... Então existe a noção de URI... Né? Cada nó... Do grafo... Tem uma URI única... Tá certo? Isso é um conceito importante... Certo? Eu posso perguntar... Coisas sobre isso... Tá certo? Qual a importância... Por exemplo... De eu ter isso... Se eu quiser fazer um grafo distribuído... Por exemplo... Né? Por que que... Sei lá... RDF é menor do que CIFR... Por exemplo... Eu podia ter uma questão dizendo assim... Se eu quisesse... Por exemplo... Escrever RDF em CIFR... Eu consigo... Poderia ser uma questão de prova... Eu não vou responder... Você pensa... Porque aí quem sabe eu não ouço... Certo? Certo? Oi... Hã? Ah... Vai... Assim... Essa... Essa lista... Gente... Ela tenta... Mostrar o estilo das coisas... E... Mas é difícil realmente fazer questão... Cobrindo cada coisinha... Tá? O grafo de precedência... Ele serve pra você saber... É... É... Se o plano é serializável... Certo? Tá? Isso pode cair... Pode cair também o grafo de espera... Pra você saber se deu deadlock ou não... Por exemplo... Tá certo? Então essas coisas caem... Oi... Só nessa questão 3 aí... De passar pra... Pra SQL... É... Seria razoável... De mandar uma tabela de pessoas... E a tabela de... Pra... Intermediária... Pra relacionamento... Diante pra eles... Certo? Certo... No caso de atributo... Da propriedade de pai e mãe... Seria então... Uma... Ficaria também... Uma coluna adicional... Um campo adicional... Nessa tabela intermediária... Eu acho que é razoável fazer assim... Eu faria desse jeito... Tá? Porque o que vai acontecer aqui... Se isso aqui virar relacional... É que você teria uma tabela pessoa... Exatamente... Você teria uma tabela pessoa... Né? E você teria uma outra tabela... Ligando pessoa a pessoa... É um auto-relacionamento... Eu poderia pedir isso... Em entidade de relacionamento... Por exemplo... Né? É... É um auto-relacionamento... Né? E aí... Bom... Mas em... Em relacional... Isso teria uma coluna... É... Quem é o... A origem... Que é o destino do descendente... Quem é a origem... Que é o destino do ancestral... E aí você decide... Se você vai fazer duas tabelas... Uma para o ancestral... E uma para o descendente... Ou você faz uma tabela só... E você qualifica lá... Tá certo? Aí... Você também pode ter uma coluna... Dizendo se é pai e mãe... Por exemplo... Certo? É isso aí... Oi... É... 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 Só um comentário... Essa questão... É... Eu queria... Como o senhor postar... Não sei... É... A resposta dela... Porque tipo... Eu faço... Só que não sei se eu corrigir... Eu vi detalhe ou não... E aí... Você tá falando cipher? É... Eu vou tentar... Mas tem muita coisa de cipher... Que você... Que é legal... Que você poderia... Né... É... Que tá aqui, ó... É uma forma de você praticar cipher... Eu... Deixa eu ver se tá... Pera aí... Não... Aqui em slides... Tem esse cipher... Dinosaur examples... Não é isso? O que você poderia tentar fazer... É olhar o que eu peço... Certo? E... Tentar fazer cipher... E depois ver a resposta... Tá certo? Porque tem muita coisa que eu peço... Que eu faço aqui nesses dinosaurs aqui, né? Lembra que eu vou... Ó... Connect... Dinosaur... Return... Node... Switch... Tracer... Lá... Lá... Aí eu vou pedindo as coisas aqui em cipher, né? Então esse é um bom lugar pra você ver as coisas... As brincadeiras em cipher... Que você pode fazer... Tá? Mas eu vou ver se eu consigo postar... Não vou garantir isso... Vou tentar ver se eu consigo... Tá? É... Bom... Essa questão aqui foi uma questão de prova... Tá certo? Então eu dei em SQL... Eu acho que inclusive... Essa história de receita... Produto e ingrediente... Eu usei ela numa questão de vocês... Na primeira prova de vocês... Então vocês já estão meio que familiarizados com ela, né? Alguns traumatizados, né? Então você tem o produto... Você tem o ingrediente... E você tem a receita... Que é quem liga o produto ao ingrediente... Tá certo? Tá? E aí eu dei uns inserts... Tá certo? Aí eu falo... A partir das inserções apresentadas... Escreva uma sequência de comandos em cipher... Para construir o grafo... Equivalente... Aqueles inseridos no produto... Ingrediente e receita... Uma pergunta que eu faço é... Por que que eu mandei você fazer um grafo... Equivalente aos inserts... E não equivalente aos creates... Não é em cima? Hã? Essa é uma pergunta boa... Hã? Eu que liga uns create tables... Não liga? Aí eu pedi pra você fazer uma sequência em cipher... Mas eu pedi pra você fazer uma sequência em cipher... Equivalente aos inserts... As inserções que eu estou fazendo... Por que equivalente às inserções... E não equivalente ao esquema? Porque você não quer... Você não tem esquema... Você não tem esquema... Bom... É isso... Não existe esquema... Tá? O esquema serviu pra você ter uma ideia... Do que eu estou inserindo aonde no relacional... Porque precisa... Mas no cipher... Não há esquema... Tá certo? Considere o seguinte comando SQL... Select... Receita... Arará... Arará... Então basicamente o que esse cara faz? Ele pega... O quê? A receita de sorvete de creme... É isso? Receita... Receita... Produto... Produto... As receitas que tem sorvente de creme. Aí eu peço para você fazer a mesma coisa em Cypher. Então vocês estão vendo, é um SQL simples, não é nem um SQL complicado, é um SQL só para estar fazendo alguma coisa, e eu quero que você faça a mesma coisa em Cypher, certo? Beleza? Mais dúvidas aqui sobre essas coisas? Então, olha, fiquem ligados, tentem usar, eu vou ver se eu coloco no Moodle, deixa eu parar aqui a gravação, mas... Eu vou ver se eu coloco no Moodle...